Vamos declarar que só Ele é santo, só Tu é santo, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez cheirar. Os tiros já estão chegando aqui, agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero ouvir falar, Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o reino e o poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Só Tu é santo. Só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Só Tu é santo. Tem claro que ele é santo nessa noite. Só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Só Tu é santo. Só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Nós declaramos que só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Só Tu é santo. Só Tu é santo. Não há outro como Jesus. Só Tu é santo. 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 Só Tu é santo.